Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje a gente está no stand aqui da MUV, aqui no VE, o Salão de Mobilidade Elétrica, e a gente vai mostrar tudo para vocês sobre a Shinerai SH-E 3000. Uma moto bem legal, que já tem a pronta entrega, com especificações bem tops. Finalmente, consegui vê-la pessoalmente, vou falar tudo para vocês sobre essa motoca no vídeo de hoje. Pessoal, como eu disse há um tempo atrás, fiz um vídeo aqui no canal falando da SH-E 3000, quando ela começou, ela lançou, na verdade, a primeira vez que mostraram ela aqui no Brasil, e agora ela está fazendo o seu lançamento oficial aqui no Salão do Veículo Elétrico aqui em São Paulo. E a gente veio aqui para poder falar um pouco mais sobre essa moto para vocês. A gente vai falar tudo sobre ela, o que eu achei, o que eu achei de legal, o que eu não achei de tão legal, e qual é principalmente a proposta dessa moto, e já quero começar falando sobre isso. Primeiramente, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada todas as especificações dessa moto. Então, ela tem uma moto aí que tem 3.000 watts de potência no seu motor hub, na roda traseira. Ela também tem uma velocidade máxima de 90 km por hora. Além de tudo, ela chega aí até 120 km de autonomia, com a sua bateria de íon de lítio, de 50 pé, que fica ali, ali naquela, aquele plástico que imita o motor. E então, tem outras especificações que vocês estão vendo aí. Mas o principal, eu acho que o foco dessa moto, para o que ela se propôs a fazer, é, principalmente, como a gente consegue ver claramente no seu visual, é imitar muito próximo a uma moto, uma CG, uma moto convencional. Tanto por ser uma moto aí, que conta com uma carenagem, sim, bem parecida com uma moto de 125, 150 centímetros no Brasil, assim como também, até mesmo, pelo seu motor, que vem ali imitando uma moto convencional, um motor de uma moto convencional. Na verdade, não um motor, né? Na verdade, isso é a caixa de baterias que vem imitando um motor. Então, é legal, é uma moto que, se a pessoa não parar para olhar, ela não diz que é uma moto elétrica. E, ao mesmo tempo, é uma moto que vai te proporcionar todo o conforto, toda a economia de combustível, no caso de dinheiro meio, de um veículo elétrico. Então, com certeza, é uma motinha bem interessante.